Música Antes da literatura, veio o drama. Antes de nos apaixonarmos pelos livros, primeiro somos observadores do mundo. O casal que eu entrevisto agora no primeiro bloco do Iluminuras sabe muito bem disso. Ele é espanhol, ela é brasileira. Juntos, tem uma companhia de teatro para bebês. Eu converso agora com Clarice Cardel e Carlos Laredo. Música Clarice Cardel e Carlos Laredo fundaram em 2001 a companhia teatral La Casa Inferta. Em 12 anos de trabalho, a dupla já levou diversas obras ao público da primeira infância. É o caso de Pupila d'água, a Geometria dos Sonhos e o Circo Incerto. Peças para bebês que encantam pessoas de todas as idades. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no Iluminuras, que é gravado na biblioteca Desembargador Fernando Américo Veiga Damasceno, que fica no Fórum Trabalhista de Brasília. Clarice, você nasceu no Rio e se considera uma candanga. Como é que começou a sua relação com a Espanha? Há 14 anos eu fui fazer uma pós-graduação na Espanha e conheci o Carlos. A gente se juntou, fundamos uma companhia de teatro, La Casa Inferta. Uma companhia de teatro, nós trabalhávamos para todas as idades e o Carlos já desenvolvia vários projetos lá em Madrid relacionados à programação. Ele fazia um grande festival para todas as idades. e nesse festival, a partir desse festival e de vários projetos que o Carlos desenvolveu, eu conheci uma coisa muito nova no mundo que estava se desenvolvendo na França, que é o teatro para bebês, o teatro para a primeira infância. E quando eu vi o primeiro espetáculo, eu falei, é isso que eu quero fazer. E falamos, Carlos, vamos entrar nessa aventura? E foi mais ou menos quando estava nascendo a nossa primeira filha. E nós começamos numa aventura de fazer um espetáculo, que foi o primeiro há 13 anos atrás, chamado Pupila d'água, que nós fizemos para bebês. E essa aventura foi tomando dimensões. Hoje já criamos 12 espetáculos para bebês, já giramos o mundo. E eu sempre digo que não sei se foi a gente que escolheu os bebês ou foram os bebês que escolheram a gente. O fato é que nós acabamos nos tornando como que a nossa ocupação principal como companhia foi a de desenvolver tanto espetáculos, festivais para a primeira infância e como criações de projetos mais transversais, em que a gente trabalha em formação de educadores, oficinas com pais e com bebês e vários projetos relacionados à primeira infância. Carlos, e você, como começou a sua relação com o Brasil? A primeira relação foi quando eu perguntei o nome dela. Ela falou, me chamou Clarice. Clarice, para mim, é um nome francês, não é? E não achava a origem desse nome. Quando ela perguntei, mas você é de onde? Eu sou brasileira. Eu fiquei, ah, Clarice, um nome muito lindo, muito, muito lindo. Eu fiquei assim e pensei para mim nesse momento de sedução, não é? Pensei para mim, que besteira, não é? E eu falei, eu gostaria de chamar-me Clarice. Foi a minha primeira aproximação. E quando eu ouvi essa frase, eu falei, é o homem da minha vida, né? Uma pessoa que, uma cantada assim, foi. Carlos, então quer dizer que foi a partir da Clarice que você conheceu Clarice Lispector e também a literatura brasileira. Exatamente. E a Clarice Lispector é uma das nossas musas. Criamos, inclusive, um clube de fãs de Clarice Lispector e fizemos um espetáculo. A gente fez uma adaptação da Hora da Estrela, da Clarice Lispector, na Espanha, em que, ao invés de ser a nordestina que migra para o Rio de Janeiro, era a latino-americana que migrava para a Europa. Foi uma adaptação feita por uma dramaturga, a Dani Smith, de São Paulo, e a gente fez uma montagem que funcionou muito bem lá em Madrid. E como está sendo essa experiência aí de trabalhar com teatro para crianças de zero a quatro anos? É um presente, é um presente. A maioria dos nossos espetáculos, o Carlos trabalha na dramaturgia, na direção, e eu sou atriz de grande parte deles. Eu, da minha parte, o meu ofício de subir no palco e poder transitar por um universo poético com um olhar de 40 bebês de zero a três anos que compartilham e que viajam junto com você, para mim é um público perfeito, é um público sem as fronteiras da razão. Cada espetáculo a gente foi falando, vamos poder um pouquinho mais? E os bebês acompanham. Um dos últimos espetáculos que nós fizemos chama-se Se tu não vieras nascido, se você não tivesse nascido, foi um texto que o Carlos escreveu pensando nos filhos dele, que se eles não tivessem nascido. E veio um enxurrado emocional da escritura desse texto. É um espetáculo de 40 minutos de texto, muito texto. Nós fizemos montagens e os bebês acompanham o texto. Ou seja, várias ideias preconcebidas, a gente vai descobrindo que é um público com um potencial gigante e que a gente pode ir em longos desafios com ele. Carlos, e como é produzir 40 minutos de texto para uma peça teatral para bebês? Às vezes nos perguntamos o que é um bebê, porque é um ser que é mais desconhecido que conhecido. Começa a ser conhecido da 15 anos até aqui. Um bebê é uma pessoa. E eu gosto desse término porque é um término que vem do teatro, do teatro grego antigo. Uma pessoa é aquela que resonava atrás da máscara. Eu poderia reconhecer a pessoa pela vibração da sua voz. E isso é muito interessante porque os bebês são espectadores que vibram em alta intensidade neuronal, em alta intensidade emocional e em alta intensidade cognitiva. O que acontece é que você pode ir para uma creche, olhar o que acontece, e tem tantos dramas, tantas histórias acontecendo, tantos mitos acontecendo lá em vivo, que eu, aos 40, 45 minutos, eu ia a casa escrever, porque era muita vivência e muita intensidade. Agora, o Se Tu Não Tivesse Nascido, virou também um livro. Foi editado esse livro, que é um texto que tem... A gente já fez dois espetáculos com esse texto, a gente faz oficinas trabalhando com esse texto, que trabalha muito na emoção. A gente sempre, sempre quando se pensa no teatro para bebês, pensa, mas vocês trabalham com o quê? Com cores? Com luzes? Com efeitos? Como vocês fazem para captar atenção? Sempre digo que a gente trabalha com todos os elementos que o teatro oferece. A gente trabalha com iluminação, trabalha com música, com tudo que oferece. Mas o chão do nosso trabalho, o essencial do nosso trabalho é a emoção. E é a emoção sem máscara. Não é a farsa, é a emoção de... De, por exemplo, como o caso do texto que fala se você não tivesse nascido. Se tu não tivesse nascido, eu estaria morta. Eu nasci contigo. Antes eu era outra, eu não era eu. Desenhava labirintos de prata em toalhas de latão. Se você não tivesse nascido, eu seria órfã do sabor maravilhoso das tuas gargalhadas. Me disseram que me despertar pelas noites seria um inferno. Me disseram que trocar uma fralda uma depois da outra seria um saco. Mas o que não me disseram nunca é que quando você nasceu, nasceu o mundo. Porque nesse dia eu voltei para a morada da minha mãe e a morada de todas as mães a me ligar irremediavelmente a você. E tem uma poética enorme que se desenvolve por aí e que nós sempre atuamos para bebês acompanhados de adultos. Nós nunca conseguimos ensolar em laboratório os bebês. Os bebês sempre estão numa dinâmica do adulto que o acompanha, seja o professor na creche ou seja o pai, o avô ou o familiar. Com certeza. E você falou das creches, existe então esse projeto que é o Semeando Cultura nas creches. Nesse projeto você trabalha, além do teatro em si, você faz seminários. E o que é mais complicado? Escrever, apresentar para adultos ou para crianças? Esse é um projeto que se chama Semeando Cultura, que a gente está desenvolvendo aqui no Distrito Federal, que é apoiado pela Secretaria de Cultura, pelo Fundo de Apoio à Cultura, o FAC. E nesse projeto nós levamos para cada oito creches da periferia de Brasília e dentro da creche montamos um pequeno teatro e realizamos apresentações para essas crianças de 0 a 4 anos, de uma das últimas criações nossas, que se chama Café Frágil. E como contrapartida no projeto, nós desenvolvemos oficinas que são ministradas pelo Carlos, para educadores que falam brincando com o invisível. Você pode falar um pouco da oficina? Sim, trabalhamos com emoções, também trabalhamos com intenções. O que acontece é que as intenções dos adultos para as crianças são aquelas que têm que ver com ensinar, com proteger, com que a criança tenha segurança, com amar a criança. E tudo isso porta a que o adulto tenha roles, personagens pré-estabelecidos. Eu brinco para que se mudem os personagens e que a criança possa estar no lugar de cuidar, proteger, dar segurança para o adulto. Quando tem, por exemplo, um educador que está doente e a criança que vai chegar para cuidá-lo. Esse câmbio de roles me permite começar a brincar desde outro ponto de vista. E tem outra coisa fundamental também. As crianças têm objetos, brinquedos. Eu brinco com o invisível. E as crianças são mestres. E quando você consegue seguir eles na criatividade própria do ser humano quando nasce, com essa poética, a criança é capaz de associar coisas impares, que não vai associar um adulto, que não vai botar juntas, botar duas palavras que fazem poesia. E nessa brincadeira a gente descobre que as crianças são poetas e que os adultos também. Então, apesar de vocês trabalharem com teatro para bebês agora e parecer uma ideia moderna, na verdade um autor aí que é inclusive favorito de vocês, né, Garcia Lorca, fala justamente sobre essa capacidade aí da criança, do bebê, de absorver, de passar também o conhecimento, não é isso? Ele tem uma parte do que ele escreveu como teatro que é para adultos e uma parte muito importante para crianças. Em toda a sua poética, em todos os seus poemas, a criança está presente. E ele achava que o bebê nascia poeta. A criança é sábia porque ainda não tem as sementes da razão destructora, mas tem a fé indestructível. E por isso que a criança é capaz de ser poeta e de ter essas chaves da poética. Isso é uma coisa que em 1928 é revolucionária. Ele vai se adiantar em 70 anos a que a neurociência descobriu há 15 anos atrás, que são essas capacidades neurológicas de que o cerebro do bebê vai funcionar durante 3 anos, vai fazer mais sinapses, mais conexões que no resto da vida. E por isso que ele achava, ele tinha uma fé muito grande, uma confiança muito grande no ser humano. É um grande humanista. É, inclusive devem perguntar para vocês se as peças que vocês produzem têm fundo didático, né? Mas na verdade a gente percebe que quem aprende mesmo são os adultos. Pode-se dizer isso? É, a gente sempre quando pergunta, mas qual é o trabalho pedagógico de vocês? O meu trabalho pedagógico não é com os bebês. Eles são os nossos mestres e eu tenho muito o que aprender com eles. Muitas vezes as crianças são vistas como os mais novos da casa. E o que a gente percebe é que eles são os mais velhos da casa. Eles são os que levam um cruzamento genético a mais. Eles são os que têm mais informação genética. Então, dentro dessa perspectiva, nosso trabalho não é pedagógico com as crianças, mas nós sim fazemos um trabalho pedagógico com os adultos no sentido de oferecer uma outra estética possível, uma outra capacidade, um outro espaço poético que não seja o que está tão tomado pelos meios de comunicação, pela sociedade em geral, de que vê a criança como uma coisa tão banal, né? Como tudo, a grande maioria do que se produz para as crianças é tudo tão banal. Então, é um espaço de reflexão. Um aprendizado mútuo aí, né? Tá certo. Sim, tem uma parte didáctica que é, digamos, tem o elogio do conhecimento. A nossa civilização fez o elogio do conhecimento. Nós tentamos fazer o elogio do desconhecimento, da curiosidade, do descobrir, de andar por lugares que não foram transitados. É nisso que a criança é mestre. Em que vai levar você num lugar que você nunca olhou na sua própria casa, né? Uma casa incerta. Obrigada mais uma vez pela presença de vocês. E o Iluminuras não terminou. No próximo bloco, eu entrevisto o advogado José Veríssimo da Mata. Não saia daí. Ele é de Goiânia, morou no interior de Goiás. Cenário perfeito para se identificar com as obras de Monteiro Lobato, que lia quando era criança. Hoje é consultor legislativo, formado em Direito e também em Filosofia. Estou falando de José Veríssimo da Mata. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui no Iluminuras. Você diz que não é um escritor, mas na verdade já tem livros publicados, sim. E tem mais um aí que está quase chegando aí às prateleiras, né? É, mas são modestos trabalhos de tradução. Fui professor de grego clássico, né? Traduzi dois pequenos textos de Aristóteles. Os textos você diz que considera pequenos, mas também vem com comentários, né, seus? Então, eu falo em relação... São grandes textos, na verdade, são dois textos muito importantes na obra de Aristóteles. Categorias e da interpretação foram best-sellers na antiguidade, se a gente pode dizer assim, porque havia apenas cópias, né? E como eram textos importantes e não muito grandes, facilitavam o trabalho dos copistas. Fazem parte dos textos de Aristóteles que nos chegaram pela via de Roma, não é isso? Porque as obras de Aristóteles têm um aumento na Grécia que elas se perdem e vão aparecer aí próximo ao Renascimento, né? Então, esses textos, eles vêm já desde a antiguidade romana, eles chegam até o Ocidente. Isso é um... é um... quase que um... é um gosto, né? Trabalhar essa belíssima língua que é o grego clássico, né? E qual é o primeiro? O primeiro foi esse e qual foi o texto? Na verdade, isso é o mesmo texto. Isso aqui são apenas edições, Dada. Essa é uma primeira edição. Certo. Esta é uma segunda edição. Essa é uma terceira edição, que já tem, inclusive, reimpressão. E vamos fazer uma edição bilingue desse texto. Essa é pela Martim Claret, essa é pela Universidade Federal de Goiás e a Editora Alternativa de Goiânia. A segunda também é pela Martim Claret, que, em princípio, deve ser feita uma edição pela Editora da Unesp, com texto bilingue. Certo. E como que tudo começou em relação à sua ligação aí com a literatura? Eu sempre gostei de ler. Eu lembro quando meu pai trouxe aqui um primeiro livro lá do Monteiro Lobato, né? Então, vivíamos quase próximo ao mato, numa pequena cidade, né? Aquele cheiro, né? E eu sempre gostei de ler, né? E isso é uma coisa natural. Sempre frequentei a biblioteca, a biblioteca do colégio, a biblioteca da Universidade. Depois fui estudar em São Paulo. Eu me considero um rato de biblioteca. Tenho carteirinha da Biblioteca da Ecole Normale, em Paris, da Biblioteca Lênin, em Moscou. Então, eu sou apenas, não é isso? Um leitor, né? Já participei de alguns eventos, inclusive na universidade. Houve até um caso aqui na UNB, que um professor, um crítico literário, falou, mas o que você está fazendo aqui? Eu falei, imagina que eu esteja na condição de leitor. Certo. Eu sou um leitor e, eventualmente, faço esses pequenos trabalhos. É bastante comum, né? Ao profissional do direito e também ao estudante que tenha essa paixão pelos livros. Você considera importante? Como que se dá essa relação do direito com a literatura para você? Eu acho muito importante. A literatura é uma fonte de valores. Traz elementos para a interpretação, elementos concretos da situação, principalmente os romances, né? E mesmo a poesia traz elementos interessantes para armar o profissional do direito. Que tipo de livro que você indicaria para que seja essencial para que você possa fazer essa leitura aí dos personagens? É claro que tem textos clássicos, né? Você pega como antigo, de Sófago, não é isso? Que é o conflito entre a lei natural e o direito positivo, não é isso? Essa atualidade da literatura antiga mostra a importância também para que o jurista tenha, que ele tenha conhecimento dessa literatura antiga, dos romances, ficção, para ajudar no direito também, no jurista. Há que despertar a pessoa para isso, né? Porque quando a gente tem vontade, né? Encontra um tempinho, carrega debaixo do braço, né? Eu, às vezes, abro, quando era advogado, abria um romance ali no cartório, enquanto estava na fila. E hoje há essas formas eletrônicas, não é isso? Qual seria, assim, o grande livro que você leu de um grande autor, algum que você possa dizer que modificou aí o rumo da sua vida? Eu não diria que é um livro, né? Mas há uma série de autores que nos podem nos ajudar, desde brasileiros, né? Passando pela grande literatura estrangeira, não é isso? Mas daria para citar pelo menos um? Falando um pouco aqui da nossa região, nós temos o tronco, né? De Bernardo Elis, né? Que, basicamente, que é a estrutura, a estrutura do romance, né? É dada por uma diligência, né? Isso, judiciária, não é isso, né? Eu insisti em te pedir um nome, justamente porque a gente vai aproveitar a oportunidade para conhecer um pouquinho mais de Bernardo Elis. Bernardo Elis Fleury, de Campos Curado, nasceu em Corumbá, de Goiás, no dia 15 de novembro de 1915. Aprendeu as primeiras letras em casa, com a ajuda do pai. Inspirado na obra Assombramento, de Afonso Arinos, já aos 12 anos escreveu seu primeiro conto. Em 1944, casou-se com a também poetisa Violeta Metran. No mesmo ano, publicou a coletânea de contos Hermos e Gerais, pela Bolsa de Publicações de Goiânia. O livro se tornaria sua obra mais premiada. Bernardo Elis foi advogado, professor e escritor de contos, romances e poesias. Recebeu inúmeros prêmios literários, dentre eles, o Jabuti, de 1966, pelo livro de contos, Veranico de Janeiro. Seu livro, O Tronco, foi adaptado para o cinema. Frequentador da cena literária, Bernardo Elis conheceu autores como Aurélio Buarque de Holanda, Mário de Andrade e Monteiro Lobato. Fundou ainda a Associação Brasileira de Escritores, da qual foi eleito presidente. Elis faleceu em Corumbá de Goiás, no dia 30 de novembro de 1997, aos 82 anos. E o Iluminuras fica por aqui. Você pode rever os programas no site da TV Justiça. Acesse www.tvjustiça.jus.br E na semana que vem, temos um encontro marcado com o direito e a literatura. Até mais! E na semana que vem, temos um encontro marcado com o direito e a literatura.